Música Coloque o pato numa panela, cubra com água, adicione o Knorr Natura Caldo de Galinha e o pau de canela. Tape e leve a ferver sobre o lume moderado. Passados 40 minutos, introduza o chouriço e deixe cozer mais 30 minutos ou até o pato estar bem tenro. Música Coe e reserve o caldo de cozedura do pato. Música Derreta a margarina num tacho, junte a cebola picada e deixe refogar até a cebola estar dourada. Junte o arroz vaporizado e frite-o até estar translúcido. Junte o caldo da cozedura do pato no dobro da quantidade do arroz. Retifique o sal, tape e deixe cozer durante cerca de 15 minutos. Entretanto, limpe o pato de pele e ossos e desfie muito bem a carne. Ligue agora o forno com o grilo nos 200 graus. Espalhe metade do arroz num tabuleiro de louça. Música Por cima o pato desfiado. Música E cubra com o restante arroz. Música Corte o chouriço em rodelas. Disponha-as sobre o arroz. Música E leve ao forno durante 10 minutos até dourar a superfície. Música E leve ao forno durante 10 minutos até dourar a superfície. Música E leve ao forno durante 10 minutos até dourar a superfície. Música E leve ao forno durante 10 minutos até dourar a superfície. Música E leve ao forno durante 10 minutos até dourar a superfície. Música